Música Qual é a contrapartida? Tem a contrapartida e outra. Aproveitando Minha Casa Minha Vida, hoje teve essa assinatura simbólica da faixa 1? 1,5. 1,5. Então, para a faixa 1, como é que vai ser? Porque o governo vai ficar como o que menos atendeu essa faixa, que é, em princípio, a que mais precisa, né? Eu queria saber como é que está a questão da faixa 1. Tá bom. Vamos, primeira coisa, Carla. Sim, nós estamos falando de fundo perdido, nós estamos falando de dinheiro a fundo perdido, nós estamos falando de recursos entregues à população, nós não estamos falando sobre empréstimo. A contrapartida qual é? É um, talvez seja o programa social do governo federal que estabeleça a maior relação de contrapartida com a sociedade, porque o beneficiário pelo programa, beneficiado pelo programa, tem que entregar a mão de obra. A mão de obra própria, a mão de obra de um vizinho, a mão de obra de um familiar, a mobilização do mutirão, a reunião da comunidade para que o serviço seja executado sobre a supervisão técnica, com recursos que foram contratados também da União, dado a Estado e a município. É bom lembrar que, em qualquer reforma, hoje todos nós sabemos que, no mínimo, numa razão de grandeza, 60% é material, em torno de 40% é mão de obra. Então, de certa forma, há, de certa forma, uma participação de recursos do Tesouro de 60% a 70% com o valor total da empreitada, porque 30% a 40% é a contrapartida da comunidade através da entrega da mão de obra própria ou com a mobilização. Importante ressaltar que o programa é um programa aberto, nada impede que o município ou Estado forneça mão de obra ou aumente o valor do recurso disponível para mais unidades atendidas. Indo agora, Minha Casa Minha Vida, primeiro estabelecer, não é o governo que menos contratou em faixa 1. O segundo governo Dilma Rousseff, do dia 1º de janeiro de 2015, ao dia da posse de Michel Temer, 12 de maio de 2016, não contratou uma única unidade de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. O governo Michel Temer já contratou, sim, no mínimo 16 mil, com mais algo como 6 a 8 mil, que nós estamos anunciando até a segunda-feira, de faixa 1, mas de faixa 1 como retomada das obras das 50 mil unidades de faixa 1 que foram deixadas paralisadas. A ideia nossa é que até 31 de janeiro do ano que vem, nós possamos ter retomado, recontratado 50 mil unidades paralisadas da faixa 1, ou seja, o governo Michel Temer está contratando faixa 1 na modalidade de salvar obras inacabadas. E no momento que contratar o último estoque, a última unidade da faixa 1, que volta a dizer a previsão é 31 de janeiro do ano que vem, nós possamos, a partir daí de fevereiro, começar a entregar contratações de unidades novas da faixa 1. A opção nossa é para que a faixa 1 de novas contratações se dê depois que, de forma responsável, nós salvemos a última unidade que está sendo exposta às interpéries de sol e chuva, que foram deixadas paralisadas pelo governo anterior. Então, teremos o ano que vem em torno de 100 mil unidades da faixa 1, 400 mil unidades da faixa 2 e 3 e 40 mil unidades da faixa 1,5 e 70 mil unidades da faixa entidades da Minha Casa Minha Vida, na modalidade Minha Casa Minha Vida, entidades e rural. Importante a secretária lembrando, 18 mil unidades da entidades rural que foi contratada ao longo desse ano. 18 mil e cento. Hoje, a faixa 1,5 era uma faixa anunciada no governo anterior que não tinha saído do papel. Nós anunciamos, 90 dias atrás, o detalhamento da faixa 1,5 e hoje foi assinado o primeiro contrato da nova faixa do Minha Casa Minha Vida, a faixa 1,5. Serão, agora às 18 horas, 19 horas, no Ministério das Cidades, serão assinados os demais contratos que totalizam 3 mil unidades do faixa 1,5 que estão sendo contratadas hoje. Simbolicamente, simbolicamente, foi assinada uma aqui no Palácio do Planalto e no total de 3 mil unidades às 19 horas de hoje da faixa 1,5, com a pretensão de deixarmos assinados e contratados até 31 de dezembro desse ano, 40 mil unidades da faixa 1,5. Aqui a simbologia foi um contrato de 72, eu escolhi o menor contrato para simbolizar a pulverização do programa. Há contratos maiores que serão assinados agora às 19 horas, totalizam 3 mil unidades agora no Ministério das Cidades às 19 horas. E a previsão, 40 mil unidades, orçamento e dinheiro firme de 40 mil unidades contratadas até o final de dezembro desse ano do faixa 1,5. Fondando o segmento, Paulo Vitor, Agência Brasil. Tudo bem, ministro. Eu gostaria de saber, tendo em vista as 3,5 milhões de famílias que se encaixam no critério, que de acordo com o senhor no discurso, necessitam de reformas, qual a expectativa do governo já para 2017? De quantas famílias se tem essa estimativa? São 500 milhões já para o ano que vem. Tem uma estimativa global de todo o programa nos próximos anos e se tem algum mês para se iniciar no ano de 2017, já em janeiro, só no final do ano. E, por fim, se o senhor me permite, porque o senhor disse que os estados e municípios vão fazer a seleção das famílias. Como é que vai ser isso, assim, esse contato, tanto com as famílias quanto com o governo federal? Obrigado. Pois não, Paulo. Vamos lá. A definição dos recursos está balizada mediante algumas variáveis. A primeira delas, todos conhecem, que é o tamanho do ajuste fiscal. Então, não há dinheiro novo. Os 500 milhões foram viabilizados de esforço interno dentro do Ministério. Das cidades, identificando uma série de rubricas que podíamos captar recursos que não comprometessem o andamento daqueles programas ou daquelas rubricas específicas. Então, com a ajuda do Ministério do Planejamento, chegamos aos 500 milhões baseado na segunda variável. A segunda variável era um volume de recursos necessário que permitisse que nós aprendêssemos a operar com o programa em 2017. Então, o ano de 2017 é um ano piloto para o cartão reforma. Em que sentido nós vamos aprender a operar a relação contratual com estados e municípios? Nós vamos aprender a operação do software que está sendo desenvolvido e da tecnologia que irá gerenciar a execução e fiscalização do programa? Nós vamos compreender essa relação da contratação da assistência técnica, que é 15% do valor do recurso entregue a estado e a município? De como ela vai se processar, onde há acertos e erros nessa relação, como se dá com precisão o atestado de que a obra foi devidamente executada pela assistência técnica, pelo sistema? Ou seja, a ideia nossa é que houvesse um volume de recurso mínimo que permitisse que nós pudéssemos operar o programa com um grau de segurança e aprendizagem para que ele possa se desenvolver ao longo dos anos. E nós fazíamos e fazemos uma aposta política que foi comprovada aqui, que é uma pressão natural, a pressão dos governadores e prefeitos, para que esse recurso tenha incremento ao longo dos anos seguintes. E como se incrementa esses recursos? Dentro da cesta de programação social do Estado brasileiro, definindo prioridades, quais são os programas mais exitosos, mais eficientes, que melhor entregam o serviço expectativa à população. Então, a nossa expectativa é que possamos ter pelo menos algo como 100 mil atendimentos, 85 a 100 mil atendimentos no ano de 2017. E espero que haja devida pressão para que nós possamos aumentar o volume de recursos desse programa. Próxima pergunta, repórter do governo de Ceará, Patrícia Oliveira. Boa tarde, Patrícia. Alô, 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 alô. Em programas já existentes, como, por exemplo, o cheque moradia do governo de Ceará, o senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, vamos deixar o seguinte. Não há inovação, invenção nossa em relação ao programa. O que claramente havia era uma negligência por parte da União de nunca suportar um programa dessa magnitude. Esse programa, ele tem um grande efeito econômico, porque no momento que nós sustentamos e seguramos com qualidade de vida aquelas famílias que vivem em áreas mais precárias da cidade e nós provemos uma qualidade de desenvolvimento daquela família, a União e o Estado e o Município economizam com áreas novas, com investimentos de mobilidade, investimentos de saneamento, investimentos de equipamentos sociais, porque todos eles já existem ou foram adequados nessa área. O programa, ele é inspirado na experiência objetiva de governadores e prefeitos do Brasil inteiro, de todo o Brasil, que em grande parte já o fazem, de formas mais ou menos organizadas. O nosso papel foi reunir as melhores experiências para permitir que o programa possa funcionar com eficiência, com transparência, com controle e que haja a devida segurança na fiscalização dos recursos aplicados. É bom lembrar, eu posso dar exemplo aqui, há municípios que compram material de construção e levam, entregam no ambiente da pessoa beneficiada. Nós entendemos que deixando o cidadão comprar, ele compra melhor do que o Estado e o município, porque ele compra com mais eficiência, mais velocidade e de forma mais desburocratizada. Nós observamos o modelo de fiscalização, resolvemos que a assistência técnica que acompanha a obra é aquela que atesta e informa ao sistema que o serviço foi ou não foi executado. Então, o papel da equipe no Ministério das Cidades foi de, ao longo desses meses, reunir as melhores experiências e aglutiná-las a uma realidade com o manuseio dos recursos do Tesouro Nacional. Última pergunta, Cristiana Lemos Record. Boa tarde, ministro. Cristina Lemos, TV Record. Queria esclarecer com o senhor. O senhor citou assistência técnica, vai acompanhar, etc. Me ocorre perguntar o seguinte, como fazer para que esse programa não vire um bolsa puxadinho? No sentido de evitar, por exemplo, que os recursos do programa sejam utilizados para ampliar moradias em região de risco, sujeitas a desabamento, alagamento, etc. Essa é a primeira pergunta. A segunda, que tipo de pessoa pode acessar o programa? Por exemplo, alguém que já recebe outro benefício federal está vetado ou, pelo contrário? Um beneficiário do Bolsa Família, por exemplo, ele é público preferencial desse programa ou ele está excluído? Boa, Cristina. Primeira pergunta. Em relação à possibilidade da utilização de recursos, por exemplo, em área de risco. A medida provisória veda. O recurso só pode ser utilizado em áreas regulares ou passíveis de regularização. Quais são as áreas passíveis de regularização? São aquelas áreas que não são áreas de risco. Eventualmente, no futuro, uma área de risco é até passível de haver obras de infraestrutura e deixar de ser uma área de risco. Mas o recurso não pode ser utilizado, a assistência técnica é quem, do município ou do estado, é quem identifica a área de adensamento e aquela área de adensamento não pode estar em uma área de risco. Então, ela fica eliminada da possibilidade do atendimento do programa. Fora, esses casos estão fora. Então, área de risco não pode haver a utilização de recurso público. Segundo, em relação à própria qualidade do que vai ser feito, eventualmente até o próprio puxadinho. O próprio puxadinho poderá ser feito se a assistência técnica encontrar que há elementos técnicos e seguros que possa haver aquela ação, que possa haver aquela obra. É importante dizer que toda aquela obra, apesar da mão de obra, está disponibilizada pela comunidade, ela tem um acompanhamento técnico de engenheiros, de urbanistas, de arquitetos, no desenvolvimento daquela obra. Então, aquela obra terá um acompanhamento e um suporte técnico para que seja feito dentro das especificações e do modelo de segurança previsto na legislação técnica. Tinha alguma outra pergunta? Se pode ter beneficiários de outros programas. Perfeito, sim. Não há vedação. Não há vedação. A única coisa que me dá provisória veda é que essa unidade habitacional seja atendida duas vezes. Ela tem direito a um serviço que ela vai priorizar, mas não pode haver dois atendimentos na mesma unidade habitacional, pelo menos durante esse primeiro momento do programa, para permitir que nós possamos democratizar o máximo esse atendimento. E ele é compatível, sim. Pessoas que, por exemplo, recebam Bolsa Família podem ser atendidas, até porque a prestação do Bolsa Família, ela é muito aquém à necessidade do volume da obra que está especificada para essa reforma. É isso? Está encerrada a coletiva. Muito obrigado, pessoal. E qualquer coisa, ou eu, pessoalmente, o outro árvore, o outro riqueiro, está à disposição para tirar qualquer dúvida. Nós acompanhamos aí a entrevista coletiva do ministro das Cidades, Bruno Araújo, após o lançamento do cartão Reforma. A iniciativa prevê que quem quiser reformar a casa tenha um crédito de cerca de 5 mil reais para a compra de materiais de construção. Terão direito a esse crédito famílias com renda mensal de até 1.800 reais. O investimento no programa deve alcançar os 300 milhões de reais. A ideia é que, além de beneficiar os brasileiros que precisam ampliar ou melhorar suas residências, o cartão também incentive a indústria e o comércio ligados à construção civil, o que também deve gerar empregos. Segundo o representante da indústria da construção civil, que participou do lançamento juntamente com o presidente Michel Temer, o setor fatura anualmente 160 bilhões de reais e 50% desse volume correspondem a materiais usados em reformas e ampliações. O ministro também respondeu a perguntas durante essa entrevista coletiva sobre a retomada das obras de milhares de unidades do programa Minha Casa Minha Vida e sobre a assinatura do primeiro contrato da faixa 1,5 do programa de casas populares. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.